Agora, um franguinho frito. O frango, ele demora um pouco a fritar, porque ele solta água. Então, primeiro ele cozinha, pra depois ser frito. Como ele é temperado? Um pouco de shoyu, sal ou tempero completo arisco. Deixa de preferência de um dia pro outro. No nosso caso aqui, foi só 45 minutos, que foi o primeiro tempo do jogo. E aí, já estamos degustando. Um bom aperitivo para uma cervejinha. Um brinde a todos. Com um limãozinho, os caras já comeram o que tinha aqui, cara. Mas então, depois de frito, colocam um limãozinho. Mostra o purê ali, ó. Um purê. Um purêzinho pra acompanhar. E com certeza, uma cervejinha. Mais uma dica do Binho, hein?